No BNH de baixo começou sua missão Virou professora guerreira com muita dedicação Pagou sua faculdade com o próprio suor e fé Jornalista de verdade, firme e forte, sempre de pé Eleita deputada duas vezes com valor Batalhou muito por Santos na garra e no amor Mulher forte que trabalha muito, sempre faz acontecer Com vontade e muita força, agora Santos vai crescer Santos prosperar, 22 Rosana vale, toda Santos vai brilhar Tem o apoio do Tarcísio, Michelin, capitão Deus, pátria, família, liberdade, evolução Gente como a gente, família é o que importa Sempre firme na missão e sua força nos conforta Pro futuro disparar, experiência ela tem Santos vale mais, com Rosana vai além Experiência na bagagem, pronta para liderar Com a mulher no comando, a cidade vai voar Já provou no congresso e agora vai provar de novo com Rosana Na prefeitura é Santos lá no topo Aperte o 2, aperte o 2 pra Santos prosperar 22 Rosana vale, toda Santos vai brilhar Tem o apoio do Tarcísio, Michelin, capitão Deus, pátria, família, liberdade, evolução Aperte o 2, aperte o 2 pra Santos prosperar 22 Rosana vale, toda Santos vai brilhar Pra Santos fica show, ela sempre vai além Com trabalho, suor e garra, a mulher só faz o bem Vai arrumar a educação pro futuro dos pequenos Com escolas equipadas, sem espaço para o medo Cultura e infraestrutura pra cidade avançar E a água do morro não vai mais faltar Para a vida fluir, sem caos e confusão Botar ordem na casa é agora, meu irmão Na segurança e na saúde o novo tempo vai chegar Com Rosana no comando, a espera vai acabar Aperte o 2, aperte o 2 pra Santos prosperar 22 Rosana vale, toda Santos vai brilhar Tem o apoio do Tarcísio, Michelin, capitão Deus, pátria, família, liberdade, evolução Aperte o 2, aperte o 2 pra Santos prosperar 22 Rosana vale, toda Santos vai brilhar Pra Santos fica show, ela sempre vai além Com trabalho, suor e garra, a mulher só faz o bem Força, fé e trabalho, sua família merece mais Revolução na cidade, Rosana vale, Rosana faz Força, fé e trabalho, sua família merece mais Revolução na cidade, Rosana vale, Rosana faz Aperte o 2, aperte o 2 pra Santos prosperar 22 Rosana vale, toda Santos vai brilhar Tem o apoio do Tarcísio, Michelin, capitão Deus, pátria, família, liberdade, evolução Aperte o 2, aperte o 2 pra Santos prosperar 22 Rosana vale, toda Santos vai brilhar Pra Santos fica show, ela sempre vai além Com trabalho, suor e garra, a mulher só faz o bem Força, fé e trabalho, sua família merece mais Revolução na cidade, Rosana vale, Rosana faz É Rogério, é Santos Desigualdade social é falta de oportunidade É falta de acesso à saúde, à educação, à habitação, ao lazer Acesso à alimentação E um dos cenários mais doloridos Pra todas as pessoas do mundo São as pessoas que vivem em situação de rua E isso Em todas as cidades, em todos os lugares do mundo Nos últimos anos Eu ano passado lancei um desafio Uma pessoa corajosa Uma pessoa determinada Com um coração enorme E ela topou Minha amiga, minha parceira Candidata a vice-prefeita Aldri Cleis Essa admiração que eu tenho por você Que nos une cada vez mais Exatamente, prefeito Rogério E pode contar comigo sempre Porque o trabalho dos profissionais Da Secretaria de Desenvolvimento Social Lá na ponta, direto com a população Que mais precisa Esse trabalho é impensável E Santos atende 100% das diretrizes da Política Nacional da Assistência Social Porque tudo começa com a rede de apoio Que é o acolhimento A qualificação profissional A reinserção no mercado de trabalho dessas pessoas E quando há necessidade O recâmbio qualificado Levar cada indivíduo Para a sua cidade de origem Porque a aproximação com as famílias É essencial Mas o trabalho com a segurança pública Também é fundamental, prefeito A Guarda Municipal faz a busca ativa Para identificar aqueles marginais Que se infirou Para burlar a lei E passar despercebidos Quando identificados São levados direto para a delegacia Mas a maior parte de quem está na rua Não é bandido É gente que tem problemas sociais Que perdeu o vínculo com a família Que se viciou em álcool, drogas E não sabe mais como sair Para esses, a Prefeitura oferece tratamento Abrigo, alimentação E uma série de serviços e oportunidades O Projeto Fênix Que oferece apoio e novas oportunidades Para quem quer sair das ruas O Programa Fênix é uma lei municipal Que cria 300 vagas De qualificação profissional Para aquelas pessoas e famílias Que estão em situação de vulnerabilidade social E são atendidas nos serviços de referência Da Secretaria de Desenvolvimento Social Existe uma equipe do Programa Fênix Que é voltada exclusivamente Para que essas pessoas possam acessar vagas No mercado formal de trabalho Tem uma bolsa auxílio no valor De um salário mínimo mensal Tem seguro contra acidente de trabalho Tem vale transporte e o auxílio alimentação O Salão Autoestima O Salão Autoestima oferece cursos gratuitos De cabeleireiro e manicure E estimula o empreendedorismo Fui mãe solteira muito nova do meu primeiro filho Eu fui no CRAS Eles me indicaram do curso Eu ainda fiquei receosa por conta do material Lá eles ofereceram tudo Todo o transporte A Prefeitura ajudou em tudo Foi o que mudou a minha vida Já no programa Novo Rumo Os jovens têm cursos de gastronomia Comecei pelo CRAS Pelas minhas conselheiras Eu tive essa oportunidade De estar fazendo o programa Novo Rumo Que é o projeto social do restaurante escola Onde eu ingressei ali Que é um curso de capacitação Para os jovens que estão começando agora Para ingressar no mercado de trabalho E eles me deram a oportunidade De eu participar do projeto seletivo do Bom Bife E eu fui efetivado lá Mas o mais importante É trabalhar com cada pessoa Não tem solução mágica E não tem solução mentirosa O gestor público tem que trabalhar Dentro da lei, da legalidade A sociedade precisa discutir Aquilo que ela quer E a gente aqui em Santos Tem feito tudo Tudo que a lei permite Mas sempre de coração É isso mesmo, prefeito Bora pra frente Avançando sempre E vote, lógico O 10 Pra que tudo isso aconteça Prefeito Rogério Santos E vice-prefeita Alder Cleiz Tamo junto Com pé e sorriso no rosto A gente consegue É Com pé e sorriso no rosto A gente consegue É É 10 É 10 Chega de candidatos oportunistas Entra ano e sai ano As promessas vazias Continuam as mesmas Sou o Nando Pinheiro A renovação com a força do povo No dia 6 de outubro Vote 70 O programa de hoje é diferente Presta homenagem a alguém que ama Santos Que fez tanto pela cidade E tem amor e coragem Para defender todos os santistas Thelma comemora seu aniversário Nesse domingo Essa mulher possui uma carreira política notável E muita energia para liderar Santos Mais uma vez Volta Thelma Que ela volte para construir um futuro melhor para todos nós Amor e coragem é Thelma O trabalho que já se comprovou O amor pela terra Santos é Thelma Thelma de Santos A competência você já conhece A competência você já conhece Santos mais forte com Lola e com Thelma O universo da nossa cidade A coragem e força da mulher O santista já sabe Prefeita Thelma Prefeita Thelma Prefeita Thelma Forte um futuro melhor Seu amor pela nossa cidade Transparece em seu modo de ser Em todos os bairros todas as pessoas afirmam dizer Thelma Thelma de Souza O cuidado que Santos merece é você Você Santos mais forte com Lola e com Thelma Tchau 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 Tchau